São cerca de 15 apresentações como esta, todos os meses, regadas de muita nostalgia. A apresentação traz um repertório de respeito, repleto de hits que marcaram gerações. Músicas que fazem sucesso hoje em dia, nas vozes dos vocalistas da banda Clube Retro. Eu sempre tive vontade de criar uma banda que tocasse diversos estilos retrôs, para relembrar músicas que geralmente não eram tocadas, entendeu? Era sair um pouco do trivial. E dei a sorte de encontrar esse bando de malucos aqui, que tinha o mesmo intuito que o meu, né? Gostava das mesmas coisas. Então, foi por aí mesmo. O Clube Retro é uma banda bastante versátil e muito conhecida em Goiânia. Requisitada sempre para os grandes eventos públicos e particulares dentro e fora do estado. Nós que já tocávamos na noite aí, né? Todo mundo tocava sertanejo, porque em Goiânia todo mundo tocando sertanejo. Vários artistas, vários artistas queridos que a gente sempre teve, mas sempre teve vontade de fazer, sempre teve vontade de fazer algo realmente nosso, com a nossa cara. E foi o pontapé inicial para dar certo. Além das vozes, a agitação das apresentações é marca registrada. O repertório da banda impressiona. Eles garantem que são 800 músicas de estilos diferentes. Sarah é a mais nova integrante da banda. Já são quatro shows. Sabe quantas vezes ela ensaiou com o grupo para subir no palco? Tivemos dois ensaios, mas é assim, aqui os meninos falam, treino é treino e jogo é jogo. Então a gente já foi para a temporada da Araguaia, palco principal, Aroanã. A banda Clube Retro vem cada dia ganhando mais espaço. E quando as cinco vozes se juntam... Quando a paixão não dá certo A capela da música Coração Pirata arrancou elogios até do vocalista do Roupa Nova, Ricardo Fegali. Galera, galera do Clube Retro, prazer saber que vocês tocam a nossa música. Muito obrigado pelo carinho. Quero conhecer vocês, cara. Quando é que vocês podem aparecer, procurando a gente tocar aí pertinho de vocês. Quero dar aquele abraço ao vivo, tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu. Roupa Nova é uma banda que a gente admira muito. A gente faz shows especiais do Roupa Nova. E o Ricardo, por acaso, viu através de uma amiga nossa que é fã. Gostou do que ele viu, da nossa homenagem. E pra gente é uma honra, porque o Roupa Nova é uma banda consagrada, muito musical. Como a gente tenta ser também. É uma referência pra gente. Pra explorar o máximo de populações, o Clube Retro investe bastante nos eflões das luzes. O resultado é um repertório dos 70 sentidos durante duas horas de apresentação. Sem tempo de ver com esse estilo diferente, os fãs acabaram apoiando o Clube Retro de banda DJ que não para. A gente foi apelidado de banda DJ no começo da banda, lá em 2014. Porque emendamos tudo, né? O show é tudo emendado. Em duas horas, que geralmente é o que dura o show, a gente toca umas 70 músicas. Como a paixão não dá certo, não há porquê me compara, ainda vamos chorar. Já não vai adiantar e recomeço do zero, sem reclamar. O show é tudo em 점s. Obrigado.